Esse vídeo que eu quero responder aqui pra vocês é a respeito do Dagoberto, que assim, foi perguntado pra mim, o Hudson perguntou O Dagoberto, o que está fazendo depois que se aposentou? Ele ainda completou dizendo ali que ele é lá de Montes Claros, Minas Gerais E também é onde que o Dagoberto se aposentou, né? Enfim, valeu demais, um sábado aí pros cruzeirenses de Montes Claros E assim, o Dagoberto que, lembrando, ele aposentou lá no Londrina na temporada de 2019 É um jogador que, desde quando saiu do Cruzeiro, só foi reencontrar seu bom futebol no Londrina depois de 4 temporadas praticamente Um jogador que surgiu muito bem no Atlético Paranaense, no São Paulo, no Internacional Chegou no Cruzeiro em 2013, foi o melhor ano da sua carreira, ao menos na minha opinião, pelo Cruzeiro, né? 38 jogos com 13 gols marcados e em 2014 ainda foi importante praquele título com 12 partidas e 9 gols Deu 2015 e eu acho que o grande erro, na minha opinião, foi ter ido logo pro Vasco, que não tava vivendo um bom momento Por lá ele ainda teve problema de lesão, fez apenas 18 jogos, 1 gol marcado Depois ainda foi jogar no Vitória em 2016, apenas 20 partidas na Série A, não conseguiu marcar gol Jogou em 2017 no São Francisco, Deltas, dos Estados Unidos, 13 partidas, 3 gols marcados Já tava nessa reta final pra se aposentar lá em 2018, onde ele foi jogar no Londrina e foi muito bem, tá? No Londrina ele fez 19 partidas com 17 gols marcados e uma assistência Foi o artilheiro da Série B daquele ano, jogando 19 jogos, ele fez 17 gols Foi importante demais pra salvar o Londrina de um possível rebaixamento naquele ano Em 2019 até tinha a expectativa dele continuar jogando, mas teve alguns problemas de lesão E acabou optando por aposentar, ele fez 8 partidas naquele ano com 3 gols e 2 assistências Vale lembrar que o Dagoberto, desde quando aposentou, deu algumas entrevistas A última pra TNT Sports, lá em outubro do ano passado, em dia 29 de outubro Onde o Dagoberto revelou ter 2 convites para voltar aos gramados, tá? Ele que revelou que tinha 2 convites pra voltar, não falou quais seriam esses times E ele que tem no total 5 títulos de campeonatos brasileiros Então é um cara extremamente vencedor, mas eu acho bem provável ele voltar É um jogador que mesmo depois da aposentadoria ainda mantém uma boa forma física Jogador super querido aí pela torcida do Cruzeiro, do São Paulo, do Atlético Paranaense E também do Londrina, mas quero que você deixe aqui embaixo nos comentários O que você acha a respeito do Dagoberto e se teria espaço pra ele ter voltado antes ali Quem sabe em 2016, 2017, onde ele já estava naquela reta final da sua carreira Que aposentou em 2019, aos 36 anos de idade E a última pergunta